Salve torcedor atleticano, bora vá comigo em outro ponto muito especial aqui da região metropolitana Estamos aqui no alto da cidade, bem aos pés da Serra do Curral e BH está ali abaixo de nós Um dos pontos mais altos aí, para visualizar a capital, aí embaixo está a Praça do Papa, já mostramos aqui um pouco mais cedo Quer dizer, em outro vídeo, vocês devem acompanhar talvez num dia diferente São vídeos especiais que eu deixei aqui essa semana, porque eu precisei viajar Acabei levando minha família, vou me estender um pouquinho mais numa viagem Vou subindo por aqui e os vídeos da Arena retornam normalmente na próxima semana Deixa eu ajustar só um pouquinho o áudio aqui Isso, porque estamos gravando em loco Subindo aqui a nossa Serra do Curral e é aqui que nós vamos fazer o voo de hoje Vamos subindo por aqui, já estou a 100 metros de altura A serra obviamente está um pouco mais alta do que isso Vamos subir e ver o que anda ou aprotando aqui na serra Lembrando que quando você tem no horizonte a cidade BH é na serra que está ao limite da cidade por ali A cidade cresceu aos pés da serra, então vamos continuar subindo Estou agora a 182 metros e o topo ainda não chegou Quando a gente vai subindo aqui vamos dar uma olhadinha como está a altura em relação à cidade Já dá para ver ali a parte Nova Lima, as torres do Belvedere e a cidade inteirinha daqui de cima Olha que imagem bacana nós temos por aqui Da cidade e grande parte da região metropolitana também Então o dia mais frio, então a névoa está encobrindo um pouco o horizonte ali Então seria possível ver até um pouco mais distante do que estamos vendo agora Mas vamos voltar aqui para a vaca fria, já estou a 276 metros e agora a gente vai finalmente alcançando o topo da serra Por razões óbvias eu não posso passar para o lado de lá Porque aí eu teria o sinal interrompido por essa massa aqui de minério E eu ficaria sem sinal por aqui, então a crista da serra está toda por aqui Tem algumas trilhas que fazem esse caminho Aqui na crista da serra do curral Vamos subindo ali pelas laterais Em algum ponto daquela lateral tem uma entrada Tem também ali ó, uma Lagoa né, lagoa não, é fruto da mineração É uma das áreas que apesar de estar desse lado da serra Ficam bem escondidinhas ali do grande público Então quando a gente vê a serra lá de baixo A gente não imagina o que as mineradoras fizeram com a serra por aqui E é essa visão que a gente vai ter agora Estou a 327 metros de altura Subindo até um pouco mais do que eu permiti, mas vamos lá Aqui estaria a cidade de Nova Lima A cidade de Nova Lima fica um pouco ali além da serra E aqui atrás é notório a presença das mineradoras né Todo esse trabalho ali de remoção dessa terra foi feito aqui Do lado de cada serra né Fica bem escondidinho, então quando a gente vê a serra pelo outro lado A gente não imagina tudo isso que foi feito pelas mineradoras por aqui Estou chegando a 425 metros O limite desse equipamento são 500 metros E aí a gente tem essa imagem aqui atrás da serra do curral Que na verdade acabou virando uma grande casca oca né Ali a lateral, a de nossa direita Foi completamente consumida pela mineração Sobrou esse lago que de alguma forma fica bem bonito Por sinal refletindo o azul do céu Mas isso tudo é artificial né Resíduos das chuvas vão caindo nesse local Isso é uma cratera enorme Que ocupa todo o costado aqui dessa área Então é isso O que a mineração na serra do curral Deixou aqui pra gente Imagina se uma dessas paredes se rompe né Olha pra onde que ela vai descer Essa água vai descer Imagina a força com que essa água Toda a energia potencial Estar armazenada nessa água A essa altitude faria Com a cidade lá embaixo né Seria típico de filme né Olha a altura que estamos aqui bem acima Olha a Praça do Papa lá embaixo Bem pequenininha por lá Estou na altitude máxima O que esse equipamento pode trafegar né 500 metros de altura Não poderia oficialmente estar nessa altura Mas a gente já está por aqui Os aviões normalmente não passam acima da serra Por aqui ó Então temos toda essa área Com essa entre aspas Lagoa enorme Formada pela ação da chuva Há muito tempo Então matando a curiosidade De quem Nunca viu a serra Pelo outro lado É isso que você encontra Quem faz as trilhas por aqui Consegue Ter essa visão né Uma trilha que ainda não fiz Pretendo fazer em breve Mas é uma das trilhas Aqui nas proximidades Que ainda não fiz Vou tentar um dia fazer por aqui Aqui um pouco abaixo Está o Parque das Mangabeiras Bem ali Com toda a sua área verde Tem quadras Tem A parte dos lagos ali ó Mas e uma imensa Área verde Vários Várias pessoas Já se perderam por aqui Inclusive o carcereiro Nosso amigo carcereiro Que participa das lives conosco O irmão dele Um dia no domingo Foi fazer uma caminhada aqui Tranquilamente Naquela época pré-celular ainda A gente ainda estava ali No ensino médio O irmão dele Foi fazer uma caminhada Marota por aqui E subiu aqui na cara Subiu pela cara da serra Bem aqui junto da encosta E na metade do caminho Ele foi atacado por abelhas Ele entrou ali De certa forma em choque E teve que ser resgatado Com o helicóptero O resgate dele passou No fantástico do domingo A mãe dele tranquila Lá no sofá Acompanhando o resgate dele Ao vivo Lá não sabia Sabia que era ele não O Márcio O grande Márcio O Márcio é irmão do carcereiro O carcereiro Que faz as lives lá conosco Pessoal então Fazendo esse voo aqui Sensacional Nós finalizamos mais Esse vídeo de hoje Para você que tem curiosidade De saber o que acontece Por trás da serra Nós temos essa moldura Bonita aqui Dessa serra aqui Acaba emoldurando A cidade BH Mas do outro lado Somente destruição Ali pelas mineradoras Agora eu não tenho que dar um jeito De descer Eu estou lá embaixo Em algum lugar desse ponto É um voo mais arriscado Porque a gente sobe muito E o vento naturalmente Vindo da região da cidade Ele bate aqui na Na serra e sobe Então eu estou aqui A todo segundo O drone está me avisando De ventos fortes Dando warning De strong wind Dizendo que o drone Talvez não possa voltar para casa Mas pela experiência A gente consegue lidar Com o fato Só não pode desesperar Então vamos descendo aqui Nem sei mais a referência De onde que eu estou Não que eu estou Nem pronto ou vou Não, não estou por ali Eu estou perto do hospital Não, estou perto aqui Não, já passei de onde eu estou Estou escondidinho aqui Um pouco mais acima do hospital Vou descer por ali E chegando ao fim De mais um dos vídeos De hoje Se gostaram desse vídeo Deixem um like Compartilhem E se inscrevam Em nosso canal É muito importante Para a gente continuar Gerando esse conteúdo De qualidade De atleticano Para atleticano Um grande abraço E até O próximo voo Um grande abraço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma